De este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço te dá qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 toneladas Este balanço, este balanço, este balanço